Bom dia. 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 commerce 대화 muadro et hack니 de Jacques Barraud à Bruxelles sur les directives asiles. Et puis ensuite à la retraite. Je ne suis pas vraiment passé le temps. J'ai été donc élu au Grand-Lyon où j'ai été vice-président au logement et puis ensuite à la politique de la ville. Du coup le HCR avec lequel j'avais beaucoup travaillé m'a demandé de reprendre un peu de bolo como juge acesseur à la Côte-Nationale de Drogas d'asile, onde eu sou, onde eu sièjo, uma vez por mês. Quais são as audiências de fazer até a juízo, depois eu vou suspender, porque é tenu pelo HCR de tomar uma semana de repos, porque é para evitar o risco de se banalizar no trabalho de juge. Para o momento, o único retorno em política, que eu não tenho, de verdade, nunca quittado, consiste a convivir todos os que eu posso convivir, e talvez, primeiro, que não é necessário que Gérard Collomb se represente em 2020, e então, para o momento, eu m'en tiens a isso. O que é a enjeux das próximas Européens? Os enjeux das próximas Européens, eles são d'abord um pouco atisados por os eventos do dia, e a affaire dos gilets jaunes. Por momento, eu me disse que se, pois que, finalmente, um dos enjeux de esse conflito dos gilets jaunes, é a fiscalidade, eu me disse que um dos grandes problemas européens, é de fazer convergir a fiscalidade, voire mesmo d'en criar de nouvelles, entre outros, sobre a taxação dos fluxos financeiros, sobre os quais não chegaram de acordo com os outros países europeus, porque há uma sorte de concurrence negativa. E eu me disse que, sob reserva das riscos que representam esse movimento, porque há riscos de deriva populista, etc., mas há um fundamento ao nosso problema, que é todo a fait real, uma equidade fiscal. Eu me disse que, se esse movimento tinha uma solução europeia, isso poderia portar a ideia de que todo o país europeu é uma resposta à esses movimentos de harmonização fiscal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí